Fala torcedor, Fortaleza mira a contratação do meia Rodriguinho, ex-Corinthians, atualmente no Cuiabá, confira como está a situação na matéria, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Fortaleza. O Fortaleza segue em busca de oportunidades no mercado de transferências brasileiro, como tem sido a estratégia padrão do clube nas últimas temporadas, diante da necessidade da contratação de um novo camisa 10 para o elenco de Juan Pablo Vozvoda, o tricolor intensificou seu interesse no ex-meia do Corinthians, Rodriguinho. Antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o tricolor do Psy. Segundo informações da Gol, durante o período da Copa do Mundo de 2022, o Leão entrou em contato com os representantes de Rodriguinho, e consultou a situação do meia de 34 anos no Cuiabá, seu clube atual. Além do tricolor de aço, o Grêmio também demonstrou interesse na contratação de Rodriguinho e deve ser o principal concorrente do Fortaleza nas tratativas. Rodriguinho possui contrato válido com o Cuiabá até dezembro de 2023, e está nos planos do Cuiabá para a próxima temporada. Rodriguinho chegou à Arena Pantanal em janeiro de 2022 com status de grande contratação, na última temporada disputou 51 jogos, marcou 13 gols, e deu duas assistências. Na opinião do canal Últimas Notícias do Fortaleza, se a contratação de Rodriguinho couber no orçamento do clube, o Fortaleza deveria sim contratar o jogador, ele é um ótimo atleta, e ajudaria muito na campanha da próxima temporada. Você acha que Rodriguinho seria uma boa contratação para o Fortaleza? Deixe nos comentários, e até o próximo vídeo.